Mas então, seu Pintinho, o Dodói, ele é mesmo seu sobrinho? É, é filho do meu primo da Goberto. Seu Pintinho, desculpa eu perguntar assim, com todo respeito, mas... Ele é adotado? Não, não, não. Ele é desbotado mesmo, sabe? Ele é do lado pálido da família. O meu primo da Goberto casou com uma francesinha que resolveu passar este ano, lá na terra dela, em... As Prover, prover... Prover, prover, prover... Prover... Prover nesses lugares. E aí, o menino acabou sobrando pra mim, né? É diferente, né? É, bota diferente nisso. Mas eu olhei lá pra te falar uma coisa, né? O menino é gente boa, sabe? Ah, rapaz, é sangue bom, trabalhador. Olha, Dodói não reclama de nada, nada. Nunca vi o Dodói reclamar, reclama de nada. Ô, senhorita, senhorita, vem cá, faz favor. Ai, não acredito, hein, o que foi? Já troquei tua salada duas vezes. Isso aqui é abobrinha ou é pepino? Tô vendo que legume não é a tua mesma, hein, moleque? Não, não, porque se for abobrinha, eu não como, pepino eu como. É, mas não esquenta não, tá? Que com o meu tempero fica tudo do mesmo gosto. Olha lá, escuta aqui, hein. Será que tu pode me cobrir amanhã, aqui na hora do almoço? Ai, amiga, tô precisada de uma depilação. É, não vai dar não, Josiane, eu tenho que visitar o Fred no hospital, né? Ih, é, hein, como é que ele tá? Tá esquecido das coisas, que nem você, ó, esse prato tá aqui há 30 minutos, menina. Tá pior que eu? Até que enfim esse povo foi embora, ou gente bagunceira, né? Ô, Lúcio, cê ficou o dia todo aqui, não quer ir pra casa descansar também? Não, eu prefiro ficar mais um pouco, depois eu posso dar até uma carona pra Júlia também. Então, vamos comigo na lanchonete. Não tô com a minha não. Mas eu tô, anda, vem. Não, Catarina. Vinha. Minha mãe nem deviau que eu queria ficar sós com você. Ô, Fred, essa história aí de não lembrar das coisas, inclui também o que a gente conversou na noite da festa? Tô com fome, Catarina. Mas você não percebeu que a Júlia tá doida pra ficar sozinha com o Fred? Ah, eu nem sabia que aqueles dois ainda tavam namorando. Ah, eles andaram brigando. Mas eles têm uma coisa especial, sabe? É, tem. É, e com a ajuda da Júlia, é bem capaz do Fred recuperar a memória mais rápido. Eu esqueci meu celular lá dentro do quarto. Ah, cê não vai voltar lá agora, né? Eu tô esperando uma negação do meu pai, rapidinho. Já vou. Você não lembra da nossa conversa no dia da festa? Não. Nem na véspera? A gente conversou na véspera? Cê não pode ter apagado a memória tudo que a gente conversou. Tudo o quê, Júlia? Do que cê tá falando? Faz um esforço pra lembrar, Fred, por favor. Eu tô tentando, mas eu não consigo. O que cê quer que eu faça? É a minha cabeça. Fred, Fred, você tá bem? É a minha cabeça, tá latejando, é seu. Fred, Fred. Fred, o que cê fez com ele pra ficar desse jeito? Nada, cê tava conversando. Fred. Oi, vermelho, vermelho. Meu amigo tá passando mal. Vem aqui, garoto. O que foi que você falou pro Fred pra ele ficar daquele jeito, hein, garoto? Cê perguntei se ele lembra da nossa conversa no dia da festa. Tá, e o que vocês falaram antes da festa? Coisa nossa, cê não tem nada a ver, tá? Escuta aqui, garoto. Você não tem o direito de perturbar o meu amigo. Poxa, o cara precisa de paz pra se recuperar e você ficar enchendo a cabeça dele. Que bela namorada você, hein? Cê não sabe de nada, Lucia. Cê quer saber o que eu sei? O que? Que o Fred tá mal. Tudo que ele não precisa agora é de uma garota histérica dizendo que tá grávida dele. O que é o que você disse? Isso mesmo que você ouviu. O Fred me contou da gravidez. Ele contou? Eu não tinha esse direito. Eu não tinha esse direito? Quem não tinha esse direito? Entre mim e o Fred não tem esse lance de segredo, não. A gente conta tudo um pro outro. Cê quer saber mais o que ele me contou antes da festa? Por quê? Que ele não tem certeza se esse filho aí que cê tá esperando é realmente dele. O Fred não pode ter dito isso. Disse. Satisfeita. Agora, na boa, dá teu jeito e deixa meu amigo em paz, valeu? Tchau, 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 tchau.